Quem gosta de Madão, aí! Pedraço da minha vida! Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordarás Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pedraço da minha vida Razão do meu parecer Serei sempre teu amor, querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá Por que será que só agora Foi somente agora que você me quis Por que você não percebeu Que em toda a nossa vida Eu quis fazê-la feliz Agora vem arrependida Cansada da vida que você levou Agora pode até chorar Pois o meu coração eu nunca mais te dou Agora pode até chorar Pois o meu coração eu nunca mais te dou Por que será que só agora Foi somente agora que você mudou Por que será que em toda a sua vida Não sobrou um tempo pra me dar valor Agora Agora olhando no espelho Percebe que o teimo aos poucos te consome Mulher, você não teve sorte Pois é muito forte o coração de um homem Mulher, você não teve sorte Pois é muito forte o coração de um homem Tem amor que é um mistério na vida da gente Mistério é sempre mistério Só quem ama sente Em maldade e covardia que nada explica Quando acaba a paixão o amor não fica Um grande amor Nasce de um olhar Viu um adeus Machuca e faz chorar E quando se perde Um bem que o coração padece Chora e não esquece É grande o sofrer O amor Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer O adeus O adeus É tiro no peito Que não tem jeito de defender Outra vez, batia O amor O amor O amor Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer Vai sofrer O adeus O adeus É tiro no peito Que não tem jeito de defender Você vai sofrer Ele tem jeito de defender Não tem jeito de defender Obrigado.